Nome de Rios Tá ligado, amiga, amiga Clãs e seu sorriso Segue o curso, tá ligado São Paulo, Rios São Paulo, Rios Nome de Rios É esse bolo de GG Não bolo de Wai Mãe, eu devo não ficar feliz assim, ali É uma viagem de colégio É uma viagem de colégio Com os amigos Vamos cantando daqui até lá Até lá que nós vamos falar uns Laudizinho Olha a minha história De Fidelis Um jazz pra minha alma Um jazz A gente ia ficar de boa também Um jazz é de 25, vambora Se a gente tivesse atrasado, já tava tentando sair Trapaholic Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.